Música Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Nós encontramos aqui Jesus falando palavras duras Muitas vezes, minha gente, a mensagem de Jesus Ou melhor, a imagem de Jesus que nós fazemos É uma imagem muito adocicada Jesus bonzinho É verdade, Jesus é bom Jesus é pacífico Mas ele também sabe dizer palavras duras Nós devemos nos acostumar também com as palavras duras de Jesus Se nós queremos a salvação Devemos aceitar também as suas repreensões Música Música Música